Olá, eu sou o Lucas Vieira. Eu sou o Mariel Laorgue e essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje vamos falar sobre os principais serviços de streaming disponíveis no Brasil e as suas particularidades. Então, o primeiro que a gente trouxe é a Netflix. A Netflix foi fundada em 1997 por Reed Haskins e Mark Randolph e na época da fundação ela trabalhava com alocação de filmes. E um ano mais tarde continuou esse serviço, mas eles trouxeram algo diferente que era alocação de DVDs por correio. Então a pessoa entrava no site da Netflix, escolhia o que queria alugar e eles enviavam um DVD para a pessoa e depois por correio e depois a pessoa tinha que mandar de volta. Principalmente em 2007, a Netflix adentrou o mercado de streaming perto do seu modelo atual, inicialmente apenas nos Estados Unidos. Trazendo diversos conteúdos 24 horas por dia e uma mensalidade relativamente baixa, o serviço começou a se popularizar e crescer. Em 2011, já contava com 23 milhões de assinantes nos Estados Unidos. No Brasil, o serviço foi lançado em 2013 e aos poucos se estabeleceu no mercado. E em 2013 também a Netflix começou a investir em conteúdo original com as séries House of Cards, Orange is the New Black, sendo algumas de suas primeiras obras. E devido a esse constante crescimento, de 2007 para cá, a plataforma ajudou a popularizar as séries. Então, séries como Breaking Bad, que após ser disponibilizado no serviço, começou a crescer e atingiu recordes de audiência nas suas temporadas finais no seu canal original. Então, a Netflix, quando a série saiu na plataforma, as pessoas começaram a ver, muitos não conheciam. E com isso, começaram a se interessar. E aí, as temporadas iniciais tinham uma audiência muito baixa, até sofrer o risco de cancelamento. Mas depois de tudo, começaram a ver na Netflix e a se engajar. As temporadas finais tiveram as maiores audiências da série. Então, a Netflix também começou, depois, a distribuir séries ao redor do mundo. Em dezembro de 2017, a Netflix já possuía versões em 22 idiomas e estava disponível em cerca de 190 países. Atualmente, a Netflix possui cerca de um valor de 17 milhões de assinantes apenas no Brasil, sendo o maior serviço de streaming do mundo. A plataforma geralmente usa uma estratégia de lançamento para suas produções originais, em que são lançadas temporadas completas de uma série de uma vez só, diferente do formato semanal que é comum nas televisões e nas outras serviços de streaming no geral. E eles também focam em uma quantidade de lançamentos ocorrendo semanalmente, tendo um grande investimento nos conteúdos originais. Então, quase toda semana, vai ter pelo menos uma série original na Netflix sendo lançada. Então, atualmente, o modelo deles é focado principalmente na quantidade. E o serviço vem investindo em filmes de diferentes gêneros e buscando atingir públicos variados, através de parcerias com diretores e atores que vão desde Adam Sandler a David Fincher, tendo sido presença frequente nas cerimônias de premiação recentes. Filmes como Home, História de um Casamento e O Irlandês têm sido lançados pela Netflix justamente para atrair um público mais voltado para premiações e, assim, também diversificar um pouco o seu catálogo. A Netflix conta com três planos de assinatura, o básico, o padrão e o premium, com preços que variam de R$ 21,90 a R$ 45,90, sendo as principais diferenças entre os planos, a qualidade de salas simultâneas e a qualidade de definição máxima de imagem. Eles também têm um sistema de distribuição de conteúdos internacionalmente. Então, séries que são produzidas, por exemplo, nos Estados Unidos, que não teriam distribuição internacional, são exibidas internacionalmente pela Netflix com o seu original Netflix. E, geralmente, esse tipo de série é lançada semanalmente na plataforma, pois é lançada no seu canal original num dia e no outro, geralmente, a Netflix se distribui. Sobre, então, outra plataforma, que é o Telecine Play. O Telecine foi criado em 1991 por Roberto Marinho e pertence ao Globosat, como o único canal de exibição de filmes de todos os gêneros que haviam sido lançados recentemente no cinema. Em 1997, foram criados quatro novos canais da rede Telecine, inicialmente chamados de Telecine 1, 2, 3, 4 e 5, e segmentando os conteúdos de cada um. Após isso, os canais foram renomeados, e atualmente a rede continua com seis canais. O Telecine Premium possui foco em lançamentos de diversos gêneros. O Telecine Action foca em filmes de ação, aventura, suspense e horror. O Telecine Touch tem como foco principal filmes de drama e romances. O Telecine Pipoca deixa destacado a filmes de família e comédia. O Cult apresenta filmes independentes, alternativos e clássicos de cinema. E o Telecine Fan possui como foco principal comédias, comédias românticas e filmes de animação. Em 2012, foi criada a plataforma Telecine Play, com mais de dois mil filmes de diversos gêneros. Inicialmente, o acesso ao serviço de streaming era limitado a pessoas que assinavam os canais da Telecine, em seu serviço de televisão por assinatura. Até que no final de 2018, foi então lançada a opção para assinatura diretamente no site da plataforma, sem necessidade de TV por assinatura. O Telecine Play custa R$ 37,90, e possui um mês de desagustação gratuito para novos assinantes, e frequentemente são realizadas promoções que permitem, às vezes, 60 dias grátis para a utilização do serviço. A principal característica do Telecine é o seu grande acervo de filmes, que conta com mais de dois mil filmes, que vão desde filmes clássicos de cinema até lançamentos mais recentes. E ele também conta com serviços como as Cinelists, que são listas temáticas que entregam filmes de diferentes estilos, como, por exemplo, uma lista de seis filmes que você não deve deixar de assistir, uma lista focada em excelência preta, então focada em filmes estrelados e produzidos por pessoas negras. E seu principal ponto negativo, até o momento, é o seu alto preço, e o fato de não haver outras opções além desse plano de R$ 37,90. Outra plataforma presente no Brasil é o Amazon Prime Video. O Amazon Prime Video foi desenvolvido em 2006 nos Estados Unidos, inicialmente com o nome de Amazon Unbox, e ele pertence à corporação multinacional de tecnologia Amazon, fundada por Jeff Bezos. Entre 2008 e 2015, o serviço de streaming passou por um processo de rebranding, que é uma renovação da marca, procurando constantemente novas parcerias de estúdios para poder concorrer, então, com a Netflix. Em 2015, o Amazon Studios, onde são produzidos filmes e séries originais da Amazon, ganhou seu primeiro Globo de Ouro, concedido a uma série de streaming. Então, mesmo eles tendo crescido mais depois da Netflix, eles foram o primeiro serviço a conseguir ganhar um prêmio grande como Globo de Ouro. E a série Transparent, que foi a que ganhou esse prêmio, aborda a relação entre uma família quando o pai se assume como transexual. Então, aborda o espírito de transição e aceitação da família. Somente em 2016, quando a Amazon anunciou a expansão global do streaming para mais de 200 países, é que ele chegou no Brasil, quase 10 anos depois que foi criado nos Estados Unidos. Inicialmente, o streaming custava R$ 7,90 nos seis primeiros meses e depois passava para R$ 14,90. Porém, em 2019, quando a loja da Amazon iniciou a venda direta de produtos próprios, houve a expansão e um maior reconhecimento no Brasil. E, consequentemente, no mesmo ano, já estava disponível a assinatura do Amazon Prime, que é um serviço que proporciona frete grátis em produtos da loja e acessa o Prime Video, o Prime Music, o Prime Reading e o Twitch Prime. Tudo por apenas R$ 9,90 ao mês. E, por conta dessa assinatura conjunturada abordando conteúdos de audiovisual, com música, jogos e leitura e serviços de entrega, a assinatura foi essencial para que tivesse uma conquista maior no mercado brasileiro e tornasse o Prime muito mais atrativo. E, apesar de ser considerado o principal concorrente da Netflix, o Prime Video ainda tem um catálogo menor. Ele é um pouco concentrado em produções norte-americanas. Podemos perceber uma mudança no ano de 2020, com mais produções latinas entrando. Mas ainda possui poucas séries e filmes originais. Porém, as séries do serviço, elas são de ótima qualidade e ganharam a atenção da crítica e do público. Por exemplo, a série The Boys, que se tornou um sucesso, ou a série Fleabag, uma produção inglesa que ganhou o público e a crítica e foi uma das maiores vencedoras do Emmy nas categorias de comédia no ano de 2019. Um ponto negativo da plataforma apontado pelos seus usuários é o layout do Amazon Prime Video, que dificulta a pesquisa de títulos e possui uma qualidade inferior de outros serviços, como principalmente o da Netflix. As séries geralmente são colocadas em quadrados e quando tu pesquisa uma série, ela geralmente aparece às várias temporadas. Então isso pode ajudar a pessoa a talvez entrar na temporada errada, pois não é um serviço unificado. E a troca de filmes dublados para legendados faz com que o filme em questão seja iniciado novamente. Então torna a experiência de usuário um pouco menos fluida e um pouco mais negativa. Então, outra plataforma de streaming que a gente também trouxe é a Globoplay, que pertence à Rede Globo, fundada em 1965 no Rio de Janeiro e é a maior empresa de telecomunicações da América Latina. E ela lançou em 26 de outubro de 2015 o streaming Globoplay, que começou com oferta de programas. da programação completa da emissora e hoje oferece mais de 500 títulos no catálogo, incluindo produções originais, nacionais e internacionais. A Globoplay oferece uma variedade de planos e até o momento conta com três. O plano básico de R$ 22,90 por mês, o Globoplay mais canais ao vivo por R$ 49,90 ao mês e, recentemente, eles formaram uma parceria com outro serviço, que é o Disney+, no plano Globoplay mais canais, com a adição do Disney+, e resulta em uma cobrança de R$ 69,90 por mês. Além disso, o serviço também proporciona a opção de planos anuais, em que há um certo desconto no valor total. Em 2019, houve um investimento maior em produzir conteúdo original para a plataforma devido à concorrência com a Netflix. Então, um grande diferencial da Globoplay também é seu acesso amplo ao público brasileiro, possibilitando que não assinantes tenham acesso às novelas e, o mais importante, uma plataforma que conta com diversas produções nacionais, que é algo raro em outros streamings, principalmente quando a gente tenta procurar filmes nacionais. É muito difícil de encontrar em outros streamings, mesmo como a Netflix ou o Amazon Prime. E as produções originais da Globoplay estão cada vez se tornando mais famosas, como a série Desalma e a série As Five. A totalista tem uma certa alimentação no catálogo e ele não é atrasado com tanta frequência quanto os outros serviços. Outro serviço presente no país é a HBO Go. A HBO Go é um serviço de TV em todo o mundo, oferecido pela rede de TV a cabo premium HBO. O serviço foi lançado pela primeira vez em 18 de fevereiro de 2010 e a HBO Go transmite uma seleção de filmes através de acordos com estúdios de distribuição, como a Universal Picture e a Warner Bros. Pictures, e um número significativo de títulos adicionados e removidos do serviço todos os meses. As séries originais da HBO estão disponíveis em uma base permanente. E a assinatura da HBO é de R$ 34,90 por mês e permite acessar o serviço em até três dispositivos simultaneamente, sendo um dos mais caros streamings para essa disponibilidade de telas. As séries e os filmes associados à HBO são normalmente bem famosos e reconhecidas. Então, eles possuem séries que são principalmente muito aclamadas, como Família Soprano, Game of Thrones, Euphoria, Westworld. Então, a HBO tem um catálogo que é principalmente um agrado tanto para a crítica quanto para o público, sendo uma força bem presente em premiações, como o Emmy. Porém, não há uma diversidade tão grande atualmente em um catálogo nacional e internacional. Tem séries produzidas no Brasil e na América Latina, mas elas não acabam não sendo tão fortes quanto as séries estadunidenses ou britânicas. Nos Estados Unidos, o HBO Go foi desligado esse ano, em 2020, e deu espaço ao HBO Max. E, no Brasil, o serviço ainda funciona, só que tem previsão de sair do ar no primeiro semestre de 2021, quando o HBO Max, então, entrar no Brasil. Também, o HBO Go, assim como Telecine Play, há opção de acesso para assinantes. Então, de televisão para assinatura. Então, se você assina o HBO na sua TV para assinatura, você tem acesso liberado à plataforma do HBO Go. Sobre, então, o mais novo serviço de streaming, um dos mais novos serviços de streaming lançados, o Apple TV+, que, como o nome diz, é o serviço de streaming da empresa de tecnologia Apple. e foi lançado no dia 1º de novembro de 2019 mundialmente, como uma forma de expansão de serviços da empresa. E o seu foco é em produções originais, não possuindo conteúdo licenciado. O serviço tem uma coisa diferencial comparado aos outros, que é quando você compra um produto da Apple, como um iPhone, um iPad, um Mac, ou tu ganha um ano de assinatura no Apple TV+. Então, se tu faz a compra desses produtos, tu tem esse um ano de assinatura, que tu tem que ativar em até 90 dias, senão tu acaba perdendo o serviço. E para demais assinantes, que não tem um produto da Apple, a assinatura custa R$ 9,90 por mês. E o maior motivador para assinar esse serviço são as produções originais, como programas das séries The Morning Show e Dickinson, a minissérie em defesa de Jacob, e o filme On the Rocks. Além disso, Steven Spielberg e Martin Scorsese já estão desenvolvendo projetos para o serviço. Por fim, entre os serviços que selecionamos, está o Disney+. O Disney+, é desenvolvido pela Walt Disney Company, um dos maiores produtores mundiais, e ele foi lançado inicialmente desde 12 de novembro de 2019, nos Estados Unidos, Canadá e Holanda, e começou aos poucos a se expandir para outros lugares do mundo. Segundo os dados divulgados pela empresa, em seu último relatório trimestral, o serviço já conta com mais de 73 milhões de assinantes ao redor do mundo. No Brasil, o Disney+, chegou no dia 17 de novembro, com opções de assinatura mensal e anual de R$ 27,90 e R$ 279,90, respectivamente. Além disso, o serviço firmou parcerias com outras empresas e serviços como o Mercado Livre, que dá um período de tempo de graça de assinatura para o Disney+, quando se tem uma conta no Mercado Livre. E o próprio Globoplay, que também tem uma parceria com o Disney+, como já foi mencionado. E a proposta do serviço é uma abordagem focada nas famílias, e trazer um conteúdo único em um lugar. Todo o catálogo dos estúdios Disney, além de conteúdos do Disney Channel, Marvel, Star Wars, Pixers, National Geographic, contando também com alguns filmes e séries da Fox, além de novos programas originais. E como esse foco do Disney+, é nos chamados programas pré-família, então, com uma classificação etária maior, programas e filmes da Fox, como, por exemplo, Deadpool, que tem uma classificação maior, não estão presentes no serviço. E há uma previsão de um lançamento de um outro serviço pela Disney, que teria como foco justamente esses programas e filmes que não serão disponíveis até o momento no catálogo. E aí, Lucas, quais são os streamings que tu assina? E a tua opinião sobre eles? Bom, até o momento, eu tenho assinatura em quatro desses serviços, que são a Netflix, o Amazon Prime Video, o Globoplay e o Disney+. E é um pouco vizinho que até em questão de experiência e utilizando os aplicativos da Netflix tem uma fluidez e uma qualidade nessa questão maior que os outros. Provavelmente pelo fato de ser um serviço que já está há bastante tempo comparado aos outros. Então, a experiência em acessá-lo, procurar programas, ver as recomendações e propriamente usar o serviço é um pouco melhor, principalmente comparado ao Globoplay e ao Prime Video. E eles têm um catálogo também até o momento maior comparado aos outros. E as produções originais, como são focadas um pouco mais atualmente na quantidade, muita coisa acaba se perdendo, porque eles lançam tanta coisa que as pessoas, às vezes, não acham certos programas. E eles acabam sendo lançados e ficando mais esquecidos. Já os outros, como tem catálogo menor, às vezes é mais fácil de achar esses programas mais recentes. e tu, que tipo de quais tu assina? Ah, eu também assino os mesmos que tu, o Netflix, o Amazon Prime, a Google Play, junto com a Disney Plus, né? E com certeza, a Netflix é um dos que eu mais uso, principalmente, porque o catálogo internacional dele é o mais rico comparado com os outros. e é interessante a gente ter acesso a outras culturas pelas línguas, né? Então, tem séries espanholas, coreanas, alemãs, e eu gosto de assistir filmes em línguas estrangeiras. Séries latinas também. Então, é um ponto positivo, apesar de não ter tantas produções brasileiras que carecem, né? Eu sinto falta desse catálogo no Netflix, mas pelo menos na Globoplay tem um acesso maior a esse acervo do Brasil, apesar de não ter muitos filmes brasileiros que estão produzidos pela Rede Globo ainda, né? É algo que está sendo ainda desenvolvido. Então, eu gosto da Globoplay também por isso, por ter um acesso maior a conteúdos produzidos no país. E é uma vantagem também eles terem colocado essa parceria com o Disney Plus, porque o Disney Plus não tem conteúdo brasileiro, né? Apesar de já ter estreado há um ano no Brasil, eles não desenvolveram há um ano, desculpa, nos Estados Unidos, eles não desenvolveram nenhum produto assim, brasileiro, tem pouquíssimas séries latino-americanas, são muito mais voltadas para o público infantil, né? Acho que esse é todo o objetivo do Disney Plus. Então, essa parceria com o Globoplay é uma vantagem, porque tem a oportunidade de acessar conteúdos mais adultos e produções nacionais e, ao mesmo tempo, ter esse catálogo tão rico da Disney com acesso a Star Wars, ao Disney Channel, que são coisas que remetem à infância. E o Amazon Prime eu também assino, eu acho bem interessante, mas como até tu já disse, o layout deles é um pouco complicado de usar. Eu assisto muito mais séries específicas, como eu assisto Fleabag, eu assisto The Office, mas não é assim algo que eu uso frequentemente, eu uso muito mais pelo fato que tem o Frete Grátis, que tem o Amazon Music, eu acho que fica mais interessante com essas outras plataformas dentro do pacote, mas só o Amazon Prime talvez seja uma desvantagem pelo catálogo deles ainda e o layout ainda ser muito precário comparado com outros streams. E acho que um que eu não cheguei a assinar, mas que eu fiquei curiosa e tentei dar uma olhada quando estreou foi o Apple TV Plus, mas realmente são só séries e filmes originais, é muito específico, talvez não valha a pena para quem não pagar separadamente se tu não tem algo da Apple, se tu não comprou alguma coisa da Apple, mas as séries são interessantes, se eu assistir Dickinson, pelo menos eu achei uma produção bem boa para um streaming que está recém-estreando. A própria The Morning Show que foi o principal foco do lançamento, porque conta com nomes como a Jennifer Aniston e a Miss Litter, é uma série muito boa, mas mesmo assim, como é um serviço, acaba tendo poucas produções até o momento, então isso acaba um pouco mais de assinar. E eu acho que uma coisa interessante ressaltar é que, por exemplo, o Telecine, o Telecine Play e o Globo Play são os dois propriedades da Globo, da Globo Site, e é uma coisa até se perguntar se eles pretendem unificar os dois, porque acaba sendo caro, não é? Preciso ficar assinar, porque o Telecine Play custa R$37,90, mas a assinatura do Globo Play, então, é uma coisa de se questionar, porque eles não unificam e até tentando trazer um preço um pouco mais em conta, porque se unificasse o catálogo dois, seria algo bem grande, né? Teria muita coisa, porque o catálogo de filmes do Telecine é enorme, com mais de 10 mil filmes, mas como o preço é um pouco alto, isso acaba desencorajando um pouco a assinar. mesmo tendo essa ampla variedade de produtos. E também tem uma série de outros serviços que a gente acabou não trazendo, porque justamente se a gente for falar de todos, acaba ficando um podcast gigante, mas que talvez tem serviços mais específicos como os de anime, né? Que tem o Crunchyroll e agora está sendo lançado o Funimation, então serviços de streaming é algo que está cada vez mais em alto e isso acaba pensando na pensando no mercado em si, isso acaba fazendo com que muitas pessoas acabem largando as TVs por essa natureza, justamente para essa ampla variedade de serviços de streaming, que o preço somado de tu assina vários serviços acaba sendo um pouco menor, dependendo do que tu vai usar e comparando uma TV por essa natureza. Nossa, sim, com certeza, tanto que até o Globoplay tem essa vantagem de ter os canais ao vivo, né? Que são os canais, não é somente a Globo, né? O canal Globo, mas também o Globo News, o GNT, o Multishow, que são canais que são super interessantes e até substituem, né? Uma TV por assinatura, se tu tem todos esses streamings disponíveis e esse pacote da Globoplay é interessante. Sim, exato. E é um mercado que está muito, está crescendo, então, isso também pode até desencorajar o público, porque a pessoa pensa, ah, tem tantos serviços que acaba sendo muito caro, dependendo do que tu quer assistir. Então, isso pode até levar muita gente a voltar para serviços legais, como baixando programas por torrent e assim por diante. Então, apesar de trazer, ter essa disponibilidade de tu conseguir acessar esse monte de conteúdo procurando em dois minutos se consegue entrar em qualquer um desses serviços, devido à quantidade e à segmentação cada vez maior, isso também pode afastar, justamente porque ao se somar o preço de várias, se é um preço igual a um de uma TV por assinatura ou às vezes até maior, dependendo do que for. então, apesar de ser positivo pela facilidade de acesso, a quantidade e a segmentação cada vez maior pode acabar afastando um público dos serviços. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos diga nas redes sociais, estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. A edição desse podcast foi feita por Maria Eduarda Romagna e ele foi roteirizado por Lucas Vieira e Mariel Laorghe. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. e aí Tchau, tchau.